Boa noite. Você sabe o que significa a Lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? É a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e que passou a vigorar em agosto de 2019. E, nacionalmente, todas as empresas, pessoas físicas, jurídicas ou não, estão inclusas e devem respeitar esta lei. É uma lei bastante detalhada e eu trouxe aqui alguns aspectos de alguns artigos que são os principais e que se encaixam, na minha opinião, em condomínios. Há outros detalhes, mas eu vou citar os principais para que a gente tenha uma visão geral apenas sobre isso. Muitos condomínios sequer começaram a fazer essa verificação e se adequar à LGPD, mas ela é obrigatória e os condôminos, os próprios funcionários, eles têm direito a saber sobre como são utilizadas as informações e que informações são armazenadas. Vamos ver aqui o artigo 2º, que disciplina a proteção, os fundamentos dessa proteção de dados. Então, quais são os fundamentos? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação e de opinião. Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Isso nós já temos, inclusive, na Constituição Federal, no artigo 5º, como direito fundamental e isso vem reforçar esse direito à intimidade, à honra e à imagem. E traz outros aspectos. Eu não estou citando todos os artigos. Então, essa lei, além dessa proteção, ela visa organizar de como são tratados e armazenados esses dados, tanto pelas pessoas físicas como pelas pessoas jurídicas. O artigo 6º diz que as atividades do tratamento de dados pessoais deverão observar a boa fé e os seguintes princípios. Aí traz todos os princípios e a explicação. Eu não estou trazendo tudo, então tem que ter muito claro qual a finalidade da coleta de dados, tanto pelas empresas como pelo condomínio. Qual é a finalidade de você estar solicitando o meu CPF ou qual a finalidade de você estar solicitando a placa do meu veículo e assim por diante. A adequação, a necessidade, tem outros aspectos. E eu destaco aqui o livre acesso garantido aos titulares com uma consulta facilitada e gratuita sobre a forma de duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos dados pessoais. Bem outros aspectos que eu estou passando aqui para quem quiser ler. E aí eu digo o seguinte, que os desvios podem gerar a responsabilização do condomínio ou da pessoa que trata esses dados de uma forma diversa da que deve ser. Agora, a LGPD, ela traz algumas normas, são várias normas, só que em situações específicas ela deverá ser afastada e a responsabilidade se dará na esfera civil ou até criminal, dependendo do que ocorre com a informação. Por exemplo, aquela conversinha que normalmente acontece de um morador ou até uma pessoa estranha parar na portaria, pedir informações ao porteiro ou o zelador ou até o próprio síndico sobre outro condomínio, sobre qualquer morador, isso pode acabar em problemas na esfera civil, criminal ou até pela própria LGPD. dependendo da situação, vai ser aplicada uma ou outra ou afasta-se a LGPD e vai-se para a esfera civil ou criminal, como por exemplo, injúria, difamação, a própria violação da imagem, está certo? Aí tem a questão de que todos os dados fornecidos, eles precisam ser autorizados, ou seja, o condomínio, ao me solicitar um dado, eu preciso autorizar por escrito a utilização daquele dado e eu preciso ter muito claro por que esse dado vai ser utilizado, por quanto tempo, como ele é armazenado. Por exemplo, o condomínio, ele contrata empresas administradoras, contratam contadores que têm os dados dos condôminos para a emissão de boletos e uma série de outras coisas. Precisa ser autorizado, ou por escrito, ou de uma outra forma que possa ser provado, por exemplo, por meio de gravação. Precisa existir essa autorização. Não é mais uma coisa simplesmente chega lá, dá os dados, a pessoa usa como quer e da forma que quer. E quem vai trabalhar com esses dados, precisa ser bem claro quem é que está utilizando, quem é que está trabalhando com esses dados dentro da empresa, por exemplo, a administradora não pode mais toda empresa trabalhar com os dados daquela pessoa, a não ser que autorizado. Isso precisa ser muito claro diante desta lei. É o que eu coloco aqui, que é preciso ter claro quem tem acesso aos dados, como eles são mantidos, a finalidade e se o titular dos dados deu o consentimento. Isso aqui, de alguma forma, torna o titular dos dados a única pessoa responsável para o que se faz com ele. E todo o acesso a essas informações de armazenamento, o tempo que vai ficar guardado, tem que ser livre quando solicitado pelo titular. Não pode existir nenhum tipo de desinformação em relação a isso. Eu cito aqui o livro, normalmente, que fica na portaria do condomínio, onde existe o nome do condomínio, o nome dos moradores, e que, às vezes, o porteiro, sei lá, chega uma pessoa estranha, ele vai consultar o livro, a pessoa está lá do lado dele, porque, às vezes, eles deixam entrar a pessoa sem identificação, e ele abre o livro, começa a folhear, e a pessoa também está tendo acesso àquelas informações. Isso não é permitido. Isso é uma violação dos dados. E pode existir a responsabilização do condomínio. Porque não pode ser divulgado qualquer dado para qualquer pessoa, tanto interna quanto externa ao condomínio. Aí, o que acontece? Essas pessoas que terão acesso, como os porteiros, zeladores, o próprio síndico, a empresa administradora, eles precisam documentar, por meio de um termo de responsabilização, esse acesso a esses dados. E, nesse termo, vai ter um comprometimento sobre essa responsabilização. E, principalmente, sobre o vazamento de dados. Ou seja, eles precisarão cuidar para que esses dados não sejam vazados. Em hipótese nenhuma. O titular, ele tem direito a verificar os dados que estão armazenados, complementar ou até solicitar a exclusão. Quando ele não autorizou a utilização, sei lá, de um dado específico, ele pode solicitar que seja excluído do banco de dados. Na sessão 1, o artigo 7º, ele trata, ele fala sobre o tratamento desses dados. Que pode ser realizado na seguinte, na seguinte hipótese. Mediante fornecimento de consentimento pelo titular. É a tal da autorização. E não pode ser só verbal. Se for verbal, precisa ser gravada. Essa é uma das formas de se provar. O melhor mesmo é documentar por escrito que está sendo fornecida essa autorização. E esse consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento. Mediante manifestação expressa do titular. Isso é importante. Ele pode revogar. Ele pode dizer que aqueles dados não podem mais ser utilizados. E ele pode, deve conhecer a forma de destruição. Não é simplesmente amassar um papel e jogar no lixo. Ou apenas apagar de onde ele está vendo. Tem que retirar totalmente do sistema. E ele tem o direito de saber como é retirado. Para que os dados, então, sejam mantidos em segurança no condomínio, tanto os funcionários, como o próprio síndico e até os condôminos, eles devem receber um treinamento. Eles devem receber as informações em relação à sigilosidade dos dados das outras pessoas. E até os próprios dados, né? Então, eles precisam conhecer a implicância que fornecer qualquer dado pode ter. É a tal da conversa de portaria que eu já citei. Daquele morador que vive perguntando dos outros, vive falando dos outros. Finalmente, isso é protegido e precisa ser levado a sério. E o síndico não pode negar, em hipótese nenhuma, quando o próprio titular solicitar, verificar quais dados estão armazenados no condomínio. E não pode também existir o subterfúgio de passar meia informação. Ele tem que ser claro e transparente em relação a fornecer a informação de que dados estão lá, para que ele verifique, corrija ou solicite que seja excluído. Isso está aqui no artigo 9º. Olha, o artigo, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva. Ele tem o direito de conhecer a finalidade, como estão sendo tratados esses dados, a forma de duração do tratamento, e se vão ficar guardados ou não aqui, inclui empresa, inclui tudo. Mas nós estamos falando do condomínio. Quem é que está tratando esses dados? Ou seja, tipo assim, empresa administradora tem lá o seu pessoal, e quem é lá dentro que está lidando com esses dados dos condôminos? E outras coisas. Aí, aqui no parágrafo primeiro, eu vou deixar aqui para quem quiser ler, é bem extenso, inclusive continua, eu não trouxe tudo. Olha, na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo. Tipo assim, o condomínio solicita um dado, o condomínio fornece esse dado, mas ele será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular, ou seja, o condomínio disse que é para, sei lá, para utilizar de alguma forma, só que a explicação foi enganosa ou abusiva. aí, o consentimento é automaticamente considerado nulo. Porque deve ser sempre de forma clara, é isso que pega bastante. E quais são os direitos do titular dos dados? Que toda pessoa natural, ela é assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e de privacidade. Isso é o que nós falamos até agora. Nenhum dado pessoal, nenhuma informação pessoal pode circular entre funcionários, entre os outros condôminos e síndico. Quem tem a necessidade de ter o dado e ter a autorização para utilizar esse dado deverá ser para o fim específico. E se alguém perguntar, a melhor resposta é não sei ou eu não posso falar. Porque qualquer conversa sobre a vida, a privacidade e os dados pessoais ou sensíveis, inclusive incluindo religião, como eu falei, etnia, escolha sexual, tudo isso. O que for comentado pode existir a responsabilização se não couber a LGPD, será afastada e vai entrar nas esferas cíveis ou criminal. Aqui eu já falei que o acesso aos dados tem que ser livre. eu vou passar aqui para quem quiser ver. Quem fornece os dados também tem direito a saber sobre como eles serão tratados e eliminados. Já falei sobre isso. E o condômino, aqui no caso, ele pode revogar o consentimento. Tem algumas implicações, mas aí eu não vou falar sobre isso agora, que eu acho que não é importante. Uma outra coisa. Aqui nós estamos no artigo 19, que quer dizer que tanto faz se a informação é mantida por meio eletrônico, que precisa ser seguro e idôneo, ou sobre a forma impressa. O tratamento deve ser o mesmo e as informações devem ser igualmente claras. Não pode existir nenhuma informação truncada sobre isso. falamos rapidamente sobre esse assunto. Creio que a maioria dos condomínios sequer começaram a se adequar a esta lei, a LGPD, mas é muito importante e se os síndicos não tomaram essa providência, cabe aos condôminos cobrar-lhes que isso seja feito e principalmente o treinamento aos condôminos. Principalmente o treinamento aos funcionários, porque eles têm acesso à informação, eles têm acesso à movimentação dos condôminos o tempo todo. Então eles precisam ter muito claro que eles não podem dar qualquer informação a qualquer terceiro e nem conversar entre eles, porque cada um que tiver ali acesso ao dado autorizadamente, eles precisam manter essa informação em total sigilo. inclusive é comum alguém falar você viu fulano de tal? Ah, passou aqui saiu com cachorro passou ali saiu de carro não é para dar qualquer tipo de informação isso é muito importante inclusive não fornecer placas de veículos número de documentos nome nada realmente agora nós temos uma proteção e que tem que ser válida e tem que funcionar nos condomínios inclusive o assunto hoje era esse espero que contribua para a consciência tanto dos síndicos quanto dos condôminos e dos funcionários de condomínio para que tratem os dados de forma adequada e se gostou deixe o seu like se quiser que eu trate de algum assunto pode deixar a sua sugestão ou comentar inscreva-se no canal até o próximo vídeo tchau